Fala galera que curte o canal Bob Tube Games, eu sou o Bob e no vídeo de hoje vamos estar fazendo a skin do Gabi, o Gabigol aqui no Roblox Esse rapaz aí que está aparecendo na tela pra vocês, que joga atualmente no Flamengo e sempre comemora seus gols desse jeito aí E nesse vídeo vou estar fazendo a skin dele e vou estar gastando uns Robux aqui no Roblox e no final do vídeo está jogando uma partida aqui no Super League Soccer para testar a nossa nova skin do Gabigol Que demais! Mas antes deixa eu agradecer primeiramente aos nossos membros do canal, valeu rapaziada por virar membro e apoiar o nosso canal Tudo isso? Então rapaziada podem ver que eu ainda estou com a skin do nosso eterno Maradona, o El Pibe de Ouro, utilizando aqui o uniforme da Argentina E para fazer a nossa nova skin, primeiramente vamos vir aqui no Google E vamos estar pesquisando o Gabigol Vamos estar vindo aqui na parte de imagem E agora apareceu bastante imagens aqui do Gabigol Aqui tem a maioria, ele utilizando aqui a camisa do Flamengo né Pois ele joga no Flamengo atualmente Mas a imagem que eu preciso estar fazendo dele é praticamente essa aqui gente Aqui ó, com cabelo loiro, só que eu quero a versão que está o cabelo dele todo loiro Praticamente essa aqui gente Ele com cabelo todo loiro, cabelo baixinho aqui né A barba preta Tem uma imagem dele que ele tem a sobrancelha também cortada Vou estar tentando fazer igual E a camisa aqui né, do Flamengo vermelha e preta, tá bom? Tá bom! Deixa eu estar mostrando outras imagens aqui para vocês Por exemplo, essa aqui ó, cabelo baixinho, loiro, camisa do Flamengo Tatuagem aqui nos dois braços né Tem outra imagem aqui também Aqui ele ó, calção branco A gente consegue já ver o calção branco dele aqui ó Mais faixas vermelhas aqui desse lado Símbolo do Flamengo E essa camisa aqui, tá bom? Aqui eu consigo ver legal gente Comemoração dele, o cabelo O calção dele aqui O meião dele aqui, preto e vermelho Também, tá bom? Agora vamos estar indo lá no editor de Avatar Para estar montando a nossa nova skin Pronto gente, já estou aqui no meu editor de Avatar Com a skin do Maradona E eu estou aqui com bastante Robuxes Para estar gastando e montando o nosso Gabigol E para isso, vamos estar vindo aqui no mercado E o primeiro item que eu quero estar comprando Aqui do nosso Gabigol É a camisa do Flamengo e o calção, tá bom? É, tá bom! Ó, tem essa primeira camisa aqui ó Ficou bonita, ela é diferente né? Essa versão aqui ó Escrito Brasil aqui em cima BS2 Aqui atrás, número 9 Escrito Gabigol Não, essa aqui eu não quero Tá com a tatuagem aqui também, tá legal Mas essa aqui eu não quero não Deixa eu ver outra Essa aqui, tá mais simples BRB aqui ó Não tem o símbolo aqui do lado Mas tem a tatuagem Atrás tá escrito somente Gabi Essa outra aqui com tatuagem Vamos dar uma olhada Essa aqui já tá legal Mas não é desse estilo que eu preciso Eu quero mais ou menos parecido com essa aqui gente Cadê ó? Com essa aqui ó Mais simples Sem esses fritinhos aqui na parte vermelha Eu quero a mais clássica do Flamengo, tá bom? Certamente que sim Descendo um pouco mais aqui ó Achei essa camisa Só que essa tatuagem aqui Não tá legal É verdade Essa camisa também aqui ó Até que ela é bonita Só que ela não tem as tatuagens Aqui tem a tatuagem já ó Deixa eu dar uma olhada Essa aqui é bem bonita gente ó Gostei dessa camisa Até que ela é bem elegante ó Tá escrito aqui ó Mercado Livre Só não tá escrito o nome do Gabigol Isso me irrita! Pronto gente Achei uma camisa aqui pro nosso Gabigol Tá escrito aqui ó BRB Tem o símbolo do Flamengo Símbolo da Adidas E ainda tem esse símbolo aqui No meio da camisa dele né Que ele realmente tem Aqui na lateral também tem um símbolo Aqui em cima a faixa branca A tatuagem Tá escrito Mercado Livre aqui em cima Número 10 e Gabi Legal! Eu só fiquei na dúvida Qual é o número realmente Da camisa do Gabigol gente Se é o número 9 ou se é o número 10 Pesquisei aqui ó Qual a camisa do Gabigol Aqui tá dizendo Que é o número 10 Então realmente A camisa do Gabigol É o número 10 A camisa custa 5 Robuxes né Ela é de 2023 barra 2024 Então vamos tá comprando essa camisa aí Com certeza! Agora vamos tá procurando Um calção pro nosso Gabigol Aqui na parte de roupas Vamos tá procurando por calças clássicas E vamos tá pesquisando por Flamengo Gabigol E a gente vai ter que encontrar Um calção de número 10 Que seja branco Pronto! Achei o calção que eu precisava Que coisa mais rápida ó Número 10 Símbolo da Adidas Símbolo do Flamengo aqui do lado ó Calçãozinho tá muito top A meia aqui ó Meia vermelha e preto O sapatinho também tá muito legal Então vamos lá tá comprando Por 5 Robuxes Gabigol Flamengo Home Paint 23-24 Agora uma coisa muito característica né Do Gabigol É o cabelo dele É verdade A gente vai ter que encontrar Esse cabelo loiro Então a gente precisa Tá indo lá na parte de cabelos né Que fica em cabeças Cabelo E aqui aparece bastante estilo de cabelo né Só que a gente precisa de um cabelo Curto loiro Se eu pesquisar assim Curto loiro Será que aparece? Ih apareceu um monte de cabelo Só que a maioria desses cabelos aqui É tudo cabelo feminino Eu não quero cabelo feminino Eu quero um cabelo curto masculino Tem esse aqui ó Franja curta loira Não Esse aqui não Não parece com do Gabigol não Então vou tá pesquisando aqui ó Loiro É Que eu acho que é cabelo Vai ver o que vai aparecer Mais cabelos femininos Não é cabelo feminino Que eu preciso gente Eu não quero cabelo feminino Imaginou o Gabigol Com esse cabelo aqui feminino Tem nada a ver né gente Se eu pesquisar por Corte de zumbido Acho que esse aqui que é a palavra certa Corte de zumbido Aí já apareceu Mais opções Apareceu até esse aqui ó Corte de zumbido Esse aqui já tá bem parecido Com o cabelo do Gabigol Praticamente É esse aqui gente ó Corte de zumbido Branqueado ó Cabelo do Gabigol é loiro E aqui atrás Tem um pouco do Do disfarce né Então esse aqui Já ficou bem legal aí Pro nosso Gabigol Com certeza Deixa eu tá experimentando esse aqui Bora ver como é que fica Também tá legal Só não gostei dessa parte aqui de trás Descendo um pouco aqui ó Tem esse cabelo também aqui ó Cabelo bem loucão né Tem uma Tipo uma tatuagem Pegando fogo preto aqui do lado Bem louco Bora ver se tem mais opções Se não tiver mais opções Praticamente vai ser aquele cabelo mesmo Gente Então gente Não achei mais um cabelo Que combinasse aí com Nosso Gabigol Mas esse aqui também Já ficou muito legal Praticamente assim que eu queria Um lourinho curtinho Muito top Esse cabelo aí Do nosso Gabigol Então vamos lá Tá comprando ele Por 50 Robuxes Até que enfim Pronto Já tá assim A nossa skin Do Gabigol Agora O que a gente precisa É da barba Do Gabigol Ó Já apareceu aqui ó Essa barba preta Barba elegante preta Tá bem legal Só que a barba do Gabigol Ela é um pouco mais puxada Pra baixo Sabia não Tem essa barba Macho preta Essa aqui Tá legal Só que tá muito aqui em cima O cavanhar Dessa barba aí Do Gabigol Que pena Essa aqui Muito rala Não fica legal É verdade Barba cheia clássica Essa aqui Ficou bonita até Só que esse lado aqui Ficou Ficou bugado Essa aqui Gente Bora ver Essa aqui Essa aqui Ficou muito engraçado Nada a ver Com o Gabigol Meu Deus Essa aqui Tá bem grandona O estilo do Gabigol Mas ainda não é ela Essa aqui Barba de pato preto Essa aqui Já é um pouco mais Puxadinho Gostei Dessa barba aqui Gente Essa barba aqui Até que tá legal Não tá ruim Pode ver Que é uma barba Puxada aqui pra baixo Tá bem legal Essa barba Mas deixa eu ver outra Essa aqui Preto de barba Estilizado Essa aqui Combinou até um pouco mais Por conta aqui da lateral Achei que ficou bem legal Então a questão É eu tentar achar uma Que fique parecido Essa aqui Barba preta cheia Essa aqui Tá parecida Essa aqui eu gostei Gente Tá bem mais simplesinha Bem mais pretinha Só não tá muito puxado Aqui embaixo Mas tá legal Então vamos descendo Aqui um pouco mais Qual será a nossa barba Do Gabigol Três dias depois É gente Acabou aqui as opções De barbas Então Eu vou ter que escolher Uma dessas barbas Que eu acho que fique melhor Vou tá escolhendo uma aqui Já já volto com vocês Então rapaziada Minha decisão final Foi essa barba aqui Barba preta cheia Custa 45 Robux E eu gostei dela Pelo fato de não Encostar com o cabelo E dar aquele certo degradê Que tem no estilo Do Gabigol Assim Se ela fosse um pouquinho Mais cheinha aqui embaixo Ficaria melhor Mas aqui Já ficou bem legal A nossa barba Então Vai ser essa barba aqui Do nosso Gabigol Que a gente vai tá comprando Tá bom? Então Vamos lá tá comprando Por 45 Robux Pronto gente Já está Praticamente pronto A nossa skin Do Gabigol Eu só preciso Tá tirando Esse brinco aí Do Maradona Que o Gabigol Não utiliza E eu vou ver Se eu consigo achar Uma sobrancelha Pro nosso Gabigol É claro Aqui na parte De acessórios A gente já encontra Aqui o nosso brinco E vamos tá tirando Beleza? Beleza Agora Só preciso Tá comprando Essa sobrancelha Rapaziada Eu até achei Uma sobrancelha Muito legal Aqui pro nosso Gabigol Só que quando a gente Coloca a sobrancelha A barra Sai né Então Não vai servir Tá colocando Uma sobrancelha No nosso Gabigol Que testreza Então Disto isso Está pronto O nosso Gabigol Agora Eu só preciso Tá testando ele Lá no Super League Sock Beleza? Então Vamos tá indo lá No Super League Sock Para tá testando A nossa nova skin Do Gabigol E pronto Rapaziada Estamos aqui No Super League Sock Com a skin Do Gabigol Beleza? E agora A gente só precisa Tá jogando Umas partidas Tá bom? Tá bom A gente sabe Que o Gabigol Joga aí Há muito tempo No Flamengo Mas além do Flamengo O Gabigol Ele já jogou No Santos Que foi onde começou A carreira dele Já jogou No Internacional E também já jogou No Benfica E hoje Joga aí No Flamengo E aqui no Super League Sock A gente tem o time Do Flamengo E tem o time Do Internacional Empolgante Tem até gente famosa Aqui no No servidor do Super League Sock Gente Aqui ó Menino Ney E o CR7 Ele ó Falando Seu Agora Pra tá testando Essa nossa nova skin A gente vai tá fazendo Uma partida De Flamengo Versus O Internacional Tá bom O Inter E vamos ver Se o time do Flamengo Consegue ganhar Aí Do Inter E eu como O Gabigol Vou tentar fazer O máximo De gols aí Possíveis Pois todo mundo sabe Que o Gabigol Tem o nome De gol no final Porque ele faz Muitos gols Gabriel recebe Vai pra cima Da marcação Gustavo chegou De pé esquerdo Por cobertura Gol E para estar criando Aqui ó Todo mundo Já no servidor Até o Ronaldinho Gaúcho Entrou aqui Pra jogar com a gente Gente ó Brubabão Com a camisa do Flamengo Todo mundo aqui já Agora a gente só vai Tá esperando A partida começar Pra estar escolhendo Aqui ó O CF CF Do Flamengo Gabigol Não conseguiu Ser o camisa Número 10 Mas é o camisa Número 1 né Cristiano Ronaldo Aqui no Flamengo Neymar No Flamengo E vamos tentar Aí fazer vários gols Como o Gabigol E a partida vai começar Torcida Toda em peso No estádio Gabigol Já se posicionando Internacional de um lado Flamengo do outro E apita o juiz Lá vai o CR7 Tentar pegar a bola O time do Internacional Joga muito Mas o Flamengo Não vai perder CR7 já conseguiu Pegar a bola Ele é o camisa 10 Do time Tá explicado o porquê né CR7 CR7 E gol Do CR7 E o Flamengo Fez altas contratações Gabigol CR7 Ronaldinho Gaúcho E menino Ney E todo mundo no Flamengo Gabigol só tá esperando A oportunidade De pegar a bola Não conseguiu Pegar o Gabigol E quem acaba Fazendo aí Foi o Blue e o Babão Em cima Do Flamengo Partida 1x1 Gabigol Gabigol tá com a bola Gabigol passou por um Gabigol passou por outro Sofreu falta aqui Pega a bola Menino Ney Menino Ney Não conseguiu pegar a bola Que que é isso Internacional vai conseguir virar Não pode uma coisa dessa Não acredito Cadê a bola Aí a bola tá aqui A bola voltou pro Flamengo A bola bugou Ficou aqui no meio do campo É só fazer E gol Gol do Gans Camisa número 12 Dando uma piscadela aí Partida 2x1 Flamengo tá ganhando Gabigol ainda não teve A oportunidade de pegar a bola Só tá esperando a oportunidade Com certeza Já joga a bola aqui Pro menino Ney Menino Ney tá com a bola Ele só precisa receber Essa bola pra tá fazendo O gol dele E acabou perdendo ali O menino Ney Gabigol não teve chance Menino Ney recebeu a bola Ele pode estar virando de novo Ele virou a bola Gabigol tentou de bicicleta Mas foi interceptado Gabigol pegou a bola Chutou de longe E... Gol do Gabigol Se tem gol É do Gabigol Partida 3x1 Flamengo tá ganhando 3 minutos e 11 segundos de partida Lá vai o Internacional Gabigol vem ajudar aqui na zaga Não conseguiu pegar a bola Vai tentar Não conseguiu de novo Não acredito Não pode Perdeu E... E a bola daqui O Gabigol E salva o goleiro Meu Deus Só que confusão Essa aqui na zaga Não acredito Foi uma bagunça Aqui na zaga E o Conan Acabou conseguindo Fazer o gol aí Pelo Internacional Putz Tenta o individualismo Gabigol Gabigol passou por um Gabigol passou por outro Gabigol tá levando a bola Grande oportunidade do Gabigol no cantinho E salva o goleiro do Internacional E o nome dele é Sano Partida 3x2 Flamengo tá ganhando 5 minutos de jogo E sofreu o empate O time do Flamengo Gol do Builder Tudo ou nada agora Se ele fizer o Gabigol É a grande chance do Flamengo Ganhar Pegou a bola Acabou perdendo Não vai dar tempo Não vai dar tempo de mais nada E vai apitar o juiz Apita o juiz E o jogo acabou Empatado Flamengo tava ganhando Perdeu a oportunidade Mas empatou aí Contra o Internacional Que é um time muito forte Flamengo 3 Internacional 3 Bom isso aí rapaziada Infelizmente o Flamengo Não conseguiu ganhar Do Internacional Mas pelo menos A gente conseguiu empatar Beleza? Só espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Valeu É nóis E fui!